Olá pessoal, eu trago aqui mais uma análise de uma questão proposta pelo canal, a qual eu reputo muito difícil. E a questão ela foi a seguinte, para qual dos pontífices abaixo o apelido de vampiro faria mais sentido? A dificuldade reside no fato de que essa alcunha de vampiro foi dada pelo canal, ou seja, você não vai encontrar nenhum autor, salvo uma absurda coincidência, chamando algum pontífice, chamando algum papa de vampiro. A pessoa, para acertar, ela teria realmente que saber a história e raciocinar bem. Daí a minha enorme surpresa ao ver que a maioria dos que responderam acertaram. Das duas, uma. Ou já assistiram ao vídeo do canal sobre esse papa, ou tem realmente o conhecimento muito acima da média acerca da vida dos papas da igreja católica. Bom, foram apresentadas as seguintes alternativas. Bento IX, Celestino III, João XII, Inocencio VIII e Urbano VI. A primeira alternativa, Bento IX, já é uma presença constante nos questionamentos que envolvem papas ruins. Acho que até podemos ser acusados de uma certa marcação com Bento. Bento, ele foi eleito ainda muito jovem, foi um péssimo papa. Beberrão e promíscuo, ele degradou a cadeira de Pedro. Entretanto, não há razão para atribuirmos a Bento o apelido de vampiro. A mesma análise, ela serve para o papa João XII, que é para muitos o pior papa da história da igreja católica. Apesar de ter sido um papa horrível, também não há como vincular evento algum na sua vida ao vampirismo. Quanto a Celestino III, ele foi um papa que enfrentou diversos desafios. Teve algumas realizações positivas, como a aprovação da ordem dos cavaleiros teutônicos, que servia de apoio às cruzadas. Nada há na sua vida que permita ser chamado de vampiro. Já o papa Urbano VI, ele foi um papa, ele foi um pontífice altamente truculento, violento e autoritário. Ele chegou ao absurdo de torturar cardeais. Mas também, nada na sua história possibilita que atribuamos a ele a alcunha de vampiro. E por fim, e por fim, Inocêncio VIII. A resposta correta. Esse papa, quando doente, ele resolveu simplesmente beber o sangue de crianças, mais especificamente de três garotos de dez anos. Ele acreditava que isso o faria ficar bom. Foi uma conduta de extrema crueldade. Tanto sangue foi tirado dos meninos, tanto sangue foi extraído dos pobres garotos que simplesmente eles morreram. Mais de 80% acertaram essa alternativa. Mas apenas dois se identificaram. A Maria Cecília e o Guilherme Feitosa. Parabéns para os dois e para todos os demais que acertaram. A partir de agora, nós vamos, é uma espécie de uma brincadeira, nós vamos contabilizar os acertos das questões para ver, no final do ano, quem acertou mais. Então, temos hoje, logo no início, o seguinte ranking inicial. Maria Cecília, um acerto. Guilherme Feitosa, um acerto. Informa, pessoal, que o próximo vídeo do canal será sobre o Papa Clemente VIII, que foi o pontífice que batizou o café. Aguardo vocês.